Arão, a gente queria falar só de futebol, vamos falar de futebol daqui pra frente, do bloco pra frente, parabéns pela sua fase, mas eu sei que, assim como os seis jogadores, vocês também devem se sentir mal com isso. Você tá há quantos anos? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Você é um garoto. É muito triste, né, ver que torcedores estão morrendo pela paixão que eles têm, que eles nutrem por vocês, pelas camisas que vocês vestem e por aquilo que vocês representam. Acho que é inadmissível, né? Fico revoltado com o fato desse, porque partindo do lado do jogador, eu como jogador, às vezes eu vou pro estádio e eu falo pra minha esposa, não vai não, porque eu não sei como é que você vai chegar no estádio, não sei se no decorrer, no caminho, você vai com a minha camisa, se você vai encontrar um grupo de torcedores de outra torcida e o que vai acontecer com você. Então, muitas vezes a gente joga e não sabe o que tá acontecendo lá fora com os nossos familiares, com a minha esposa, eu não tenho filho, mas com quem tem filho eu fico imaginando como é que o cara entra em campo com o filho indo pro estádio, é inadmissível, né? Como vocês já bem disseram aqui, acho que enquanto não tiver uma punição drástica, tiver uma medida drástica pra combater esse tipo de atitude, eu acho que isso vai continuar, né? Tem até... O jogador tem que dar o seu exemplo e hoje, por incrível que pareça, ontem no jogo aconteceu um lance, o Roger pegou e acho que me deu uma cotovelada, uma cabeçada e aí ele tomou o cartão amarelo e, claro, ele tá defendendo o lado dele, eu tô defendendo o meu e a gente ali teve uma discussão e por incrível que pareça, hoje eu fui almoçar e encontrei. E eu não parti pra agressão, eu não parti pra brigar com ele, ah, você me deu lá, então eu vou descontar aqui, não. A gente conversou, ele me pediu desculpa, eu desejei boa sorte pra ele e vida que segue. Eu acho que da parte do jogador é isso, né? A gente tem que demonstrar, primeiro, honrar o nosso clube dentro de campo, lutar pelos nossos interesses, mas fora dele a gente tem que ser unido com uma classe dos jogadores pra que isso não volte a acontecer. De alguma forma, você acabou sendo o pivô do desentendimento dos presidentes dos dois clubes, em 2015, na sua transferência do Botafogo pro Flamengo. Não tem nada a ver com os bandidos, não tem nada a ver com a violência, não tem nada a ver com a falta de atitude das autoridades, não tem nada a ver. Foi só essa questão. Então, o presidente de Flamengo e de Botafogo, ele acaba de contar um caso de que ontem teve lá uma... Quantas vezes, Júlio, te pegaram, quantas vezes você pegou alguém que fica a bronca ali dentro de campo? Mas acabou. Acabou. Acaba ali. Acaba ali. Tem que acabar ali. Tem que acabar ali. Como ele disse agora, que foi almoçar no mesmo lugar que o Roja.